Na questão do reservatório, era muito importante que o candidato tomasse cuidado com os canos. Os canos também continham água e o enunciado trazia o diâmetro ao invés de trazer o raio, o que poderia levar a um cálculo errado do volume. Dessa maneira, aplicando a fórmula do volume de um cilindro, que era π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, o candidato encontraria corretamente a altura do nível de água em cada um dos reservatórios, que era de um metro, contido na letra D.